E personagens da música ganham destaque nessa época, são os sanfoneiros. Eles tiveram bons professores no passado, né? Pois é, Reinaldo, quem não se lembra de Luiz Gonzaga, né? Até hoje, o Rei do Baião influencia as novas gerações, que ajudam a manter a tradição do ciclo junino. Erivaldo de Carira é um dos representantes da genuína música nordestina. O forró tem sido a sua fonte de renda há décadas. No Arraiá da Canção Nova, na missão de Aracaju, Erivaldo foi presença marcante, embalou muita gente na dança, após dois anos de silêncio por causa da pandemia. E agora a gente está feliz, graças a Deus, porque voltou tudo e estamos aqui para tocar, para cantar e fazer o povo dançar com certeza, com essa maior alegria. Essa formação musical com zabumba, triângulo e sanfona foi criada por Luiz Gonzaga. Não é à toa que este ilustre pernambucano se consagrou como o Rei do Baião. Daí surgiu o Trio Pé-de-Serra. Mas também o Trio Nordestino, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80, ajudou a disseminar esse gênero musical inconfundível. Muitos são formados por gente que vive da música e não tem outra fonte de renda. Na verdade, todo Trio Pé-de-Serra deseja que o mês de junho não acabe. Esse grupo, por exemplo, veio do sertão sergipano, da cidade de Poço Redondo. veio até Aracaju, porque foi contratado. E se o mês de junho fosse 12 meses, era bom, porque ia gerar renda, a gente ia ganhar mais dinheiro, ia ser mais contratado. E aí a gente ia seguir a rotina só tocando forró e o povo dançando, né? Música Música Tchau, tchau.